E aí salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo e galera hoje eu trago em primeira mão o primeiro vídeo do Farm Sim Brasil, novo jogo de fazenda totalmente brasileiro para Android sim, esse é o mais novo jogo de fazenda que está em desenvolvimento para Android e hoje a gente vai falar sobre esse novo, incrível lançamento de jogo de fazenda brasileiro então já vai deixando o like que é muito importante, já vai se inscrevendo no canal também que me ajuda muito e ativa o sininho das notificações assim você fica por dentro de todas as novidades aqui desse incrível game e vamos comentar aqui um pouco sobre esse novo jogo aqui né, o Farm Sim Brasil o novo lançamento aí da Star Games App né, que no caso aí é a Star Games App que está aí desenvolvendo o jogo pra quem não sabe ela aí já desenvolveu o Trucks em Brasil, o Buss em Brasil e ajudou aí a desenvolver também o Patrulha no Brasil e agora estão com um novo projeto que no caso é o Farm Sim Brasil, novo jogo de fazenda totalmente brasileiro para Android pessoal e bom, hoje saiu o primeiro post aqui do jogo no perfil oficial aí né, lembrando que o Andro Games aí né, em si ele coordena aí essa empresa né já que ele em si é o dono aí dos jogos né, ele e mais três e mais dois aí que estão aí modelando aí os modelos 3D do jogo então o Andro aí né, em si ele é o dono aí dos jogos, porém ele tem mais duas pessoas que também trabalham nos projetos beleza bom, vamos ler aqui o que eles deixaram aqui né, dá pra vocês ver aqui as imagens aqui do jogo né, muito top e vamos ler aqui, apresentamos com empolgação o nosso novo projeto, o Farm Sim Brasil essas imagens oferecem um vislubre da emocionante simulação de fazenda que estamos desenvolvendo com autenticidade e detalhes únicos, inspirados em ambientes rurais brasileiros fiquem ligados em nossas redes sociais para mais novidades em breve bom pessoal, aqui ele já diz aqui que esse é um novo jogo aqui e já divulgaram aí as primeiras imagens em si, já divulgaram várias imagens aqui pra mim né porque eu estou em um grupo fechado da Star Games App né um grupo em si mais fechado aí, com menos de dez pessoas aí aonde tem acesso às imagens aí né, em primeira mão e em si eu já tô sabendo desse jogo faz mais ou menos aí galera mais ou menos aí quase uma semana tá então em si eu já sei desse jogo faz quase uma semana porém eu só pude estar gravando hoje pra vocês aqui porque o Android em si já explicou que em si vai ser liberado apenas para youtubers gravarem assim que sair o primeiro post do jogo tá então eu já sei desse jogo aqui faz mais ou menos aí uma semana inclusive queria agradecer muito ao Android aí por ter me chamado aí no grupo fechado aí do jogo onde ocorrerá vários testes no jogo em breve né em si eu vou poder testar o jogo e tals aí né e é isso né pessoal, aqui tem algumas imagens aqui como vocês podem ver aqui a gente tem essa imagem aqui né desse, se eu não me engano acho que isso aqui é um CBT né isso aqui é um CBT, aquele famoso CBT sem freio muito bonito aqui, junto com uma plantadeira eu não vou saber falar em si o modelo de marca que essa plantadeira é né em si não vai dar pra saber né porque não pode colocar aí em si o mesmo nome da marca porque em si não tem direitos então não pode colocar o mesmo nome da marca e também no jogo não vai poder colocar em si tá igual a mesma cor aí dos implementos então alguns implementos do jogo não vão ter em si a mesma cor da vida real para não dar problema tá nessas imagens aqui dá pra ver aqui que a gente tem o trator né muito top essa é uma versão do trator que não tem capota né em cima, não tem essa capota em cima né é em cima a versão mais simples aqui né dá pra ver que tem também a fumacinha aqui do escapamento do trator muito top também né é outro detalhe muito importante que a gente tem que observar muito top galera e dá pra ver que as lanternas aqui são em si as luzes aqui do trator são bem reluzentes então em si é um detalhe muito bom tá lembrando que esse aqui é o gráfico aqui que o jogo está sendo desenvolvido pelo PC galera sim, o jogo está sendo desenvolvido pelo PC então o gráfico é bem diferente aqui né tá bem saturado, tá muito bonito mesmo né e aqui nessa segunda imagem aqui a gente já pode ver aqui em si é uma segunda versão aqui do trator onde a gente já tem em si uma capota aqui pra se proteger aí da chuva e da sombra muito bom né a gente vai ter uma sombra muito top aí né quando a gente estiver trabalhando a gente não vai precisar trabalhar no sol quente aqui igual nesse trator aqui a gente vai poder trabalhar aqui já com uma capota e não vai pegar sol aí nas costas nem na cabeça e nem chuva tá muito top também dá pra ver a textura da fumaça em si do escapamento muito realista né dá pra vocês ver aqui até um pouco do mapa em si eu já sei um pouco do mapa porque como eu tinha falado pra vocês o Andro ele em si divulgou algumas imagens aqui no grupo fechado então eu sei de algumas imagens aqui né e bom eu não vou passar por enquanto agora vou passar mais à frente vou perguntar se ele se ele me autoriza a gravar em si algumas imagens que ele me passou tá mas vamos falar aqui sobre aqui mais essas novidades aqui né e como dá pra ver galera essa plantadeira aqui essa plantadeira aqui em si é uma plantadeira é inspirada na vida real eu não vou saber falar qual plantadeira essa daqui é tá em si eu não vou nem falar a marca pra não dar tanto problema assim né mas eu já sei qual que é a marca dessa plantadeira né e dá pra ver que ela tá muito bem detalhada dá pra ver todos todos em si os detalhes aqui né da parte dos cachotes de adubo de semente aí onde passa as correias né o cabeçalho da plantadeira então tá muito top né galera em si vai vir o sistema até de abaixar e levantar a plantadeira tá em si eu já fiquei sabendo disso aí também né o Andro divulgou uma imagem um pequeno kiff aí mostrando aí em si o sistema de levantar e abaixar a plantadeira então vai ter esse sistema também e bom pessoal esse é o mais novo jogo aí de fazenda que está em desenvolvimento para Android o Farmacy Brasil o novo jogo de fazenda totalmente brasileiro para Android beleza bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá foi o vídeo aqui pra falar sobre esse novo jogo eu espero que vocês tenham gostado de coração aí tá por favor deixa o like se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações porque é muito importante galera sim é muito importante que você deixe o like e se inscreva no canal porque assim além de você fazer parte do meu canal e me ajudar com o like e ativar o sininho das notificações assim você fica por dentro de todas as novidades dos lançamentos aí mobile beleza então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse é o mais novo jogo de fazenda totalmente brasileiro para Android e é isso né galera espero que vocês tenham curtido mesmo o vídeo tá lembrando sigam lá o Andro né o canal do Andro lá vamos ajudar ele agora a bater 200k no YouTube e bom galera é isso né não tem muito o que dizer apenas apreciar esse belo jogo de fazenda totalmente brasileiro que cara tá incrível beleza então é isso galera até o próximo vídeo e falou